Oi, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez com você. E você viu que eu tava até com dificuldade pra segurar tudo que tava aí na hora da nossa foto, né? A foto que o Mutch usa aí pra fazer a nossa tumbe. Mas o que a gente vai falar hoje, tá? Sobre fazer muitas ofertas ou poucas ofertas na Black Friday. Riscos, vantagens e desvantagens. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, como sempre, eu gosto de te avisar, se inscreve aqui no canal, ativa o nosso sininho, dá o seu like se você gostou e eu quero te perguntar, você já fez Black Friday? Se você já fez, escreve aí pra mim se você prefere fazer com muitos itens ou com poucos itens, poucas ofertas, tá? Eu vou dar os dois cenários e vou colocar quais foram as minhas dificuldades dentro desses dois cenários, tá? Primeiro de tudo, quando nós temos um mix muito grande de produtos, fica difícil de eu negociar na quantidade, ok? Mas ao mesmo tempo eu aumento meu leque possibilidades de venda, certo? Então, fica mais difícil de negociar, só que eu aumento o leque de venda. E aí, aumenta o leque de venda ou fica mais difícil de negociar? O que você acha mais fácil, tá? No meu ver e a minha opinião sobre isso exatamente, é que eu sempre dou preferência pela negociação. Porque às vezes a diferença entre lucro e prejuízo na nossa Black Friday está na nossa negociação, na negociação de compra, tá? Então, eu hoje prefiro por ter menos itens em ação, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você abre muito leque, você acaba não focando energias extremamente pancadas, né? De verdade, energia na venda daquele produto especificamente. Porque você tem vários produtos com vários comportamentos em vários canais e muita coisa diferente acontecendo. Então, você tem várias rotinas na expedição diferente, você tem vários momentos, negociações e energia diferente que você vai gastar. Então, eu hoje não acho que é tão vantajoso ter vários itens em ação. Sim, você pode ter os steps, né? São aqueles produtos que não é a tua oferta ideal, mas que ele consegue suprir caso acabe. A gente vai falar mais sobre isso nos vídeos pra frente, sobre plano A, plano B e plano C que nós vamos ter efetivamente dentro da nossa Black Friday, tá? Então, mais um ponto que eu acho é que fica difícil focar a energia quando a gente tem muito produto com muito comportamento diferente pra poder gerir, tá? Pra poder dar atenção e entender qual vai ser a melhor ação pra aquele produto, tá? Num primeiro momento, fazer ação com poucos produtos, ele pode te levar a um faturamento mais limitado. Ou não, né? Você vai ter que entender, dentro dos produtos que a gente ainda vai falar sobre isso, você vai selecionar, qual que é o teto aproximado daquele produto. Porque, às vezes, eu quero vender muito desse copo aqui, só que eu tenho um teto. Eu sei que eu vou chegar ali naquele limite e aquele limite ainda não é suficiente pro meu objetivo. Então, você tá vendo como no vídeo de sexta-feira, no vídeo de segunda, eu bati muito na questão do objetivo. Então, qual que é o meu objetivo? Ele também tá inteiramente ligado à quantidade de produtos que eu vou fazer ação, tá? Agora, o que você tem que entender é que quanto mais produtos você põe em ação, mais armazenagem de produtos você precisa, mais apostas você tem que fazer e você também aumenta a chance de ficar com produtos ociosos. Porque você tem que gastar mais energia pra vender de tudo um pouco do que você previsionou, tá? Trazendo pra números reais nossos, a gente já fez ação com 55 produtos em Black Friday e realmente preços, meu, pancadaças, tá? Mas a gente já fez, ano passado, ação com 22 produtos e esse ano a nossa tendência é chegar em 15 produtos pelo planejamento que a gente já tá montando. Qual o nosso objetivo agora realmente, tá? No começo, quando eu fiz ação com 55 produtos, eu tava focando em aumento de faturamento porque eu tinha objetivos pra bater ganhando relevância. O ano passado já foi um teste de trabalhar bem mais reduzido, né? Depois de algumas Black Fridays, pra que a gente tivesse mais desempenho logístico, que a gente tivesse mais atitude de saque pós-venda, um bom atendimento, prezando pelos nossos indicadores, cuidando, né? Pra que a gente tivesse sempre uma longevidade dentro do nosso negócio. Foi um bom teste e agora a gente optou por efetivamente fazer uma ação, tá? Uma ação com apenas 15 produtos. Tudo tá progredindo pra isso, tá? Por quê? A gente vai focar mais ainda as ações de marketing em cima desses 15 produtos e a gente vai focar cada vez mais o resultado desses produtos. Então a gente vai gastar mais energia num bloco pequeno de produtos, uma negociação mais forte nesses produtos pra que a gente tenha uma condição de compra que vai ditar praticamente o nosso lucro. Então a diferença que eu vou tirar na compra vai ser o nosso lucro. Eu vou garantir um preço competitivo pra caramba e vou garantir que eu tenha lucro na minha ação. Porque hoje o nosso objetivo não vai ser em todos os canais a venda a qualquer custo. Aí sim vai ser a venda com lucro, beleza? Nessa Black Friday. Então existe uma regra? É certo ou errado? Não, não existe, tá? Você tem que entender o seu objetivo, o seu momento, a sua capacidade, tanto financeiro, operacional, expedição, todos os processos, energia mesmo que você tem pra gastar, equipe, etc. Pra você entender se você faz ação em muitos produtos ou em pouco produto, tá certo? Então coloca aí se você quer fazer ação em muito produto ou em pouco produto e nós vamos seguir a nossa tendência de Black Friday aí. Vamos pra cima, um grande abraço e valeu!